Você tá decorando sua casa, procura conjunto estofado, tá com pressa, 48 horas, é verdade? Verdade, aqui na Plenitude você escolhe o estofado e te entrega em 48 horas, é isso aí, o que você tiver que não gostou, na tua casa... Já joga tudo, fala que tá em casa, renova tudo, vem pra Plenitude! Quer começar com o preço pra arrebentar? Quero, vem cá, 3 em 2 lugares, em couro, tá, a partir de R$ 1.680,00, várias opções de estofados, várias cores de couro, a partir de R$ 1.680,00, eu tô com 3 em 2 lugares na sua casa. Agora, aqui tem brinde... Entrega em 48 horas, e tem o brinde, é isso aí, acima de R$ 2.000,00 você vai ganhar a poltrona, acima de R$ 1.000,00 você vai ganhar o puff da gente. Muito legal, e você tem conjunto estofado aqui por menos de R$ 1.000,00? Menos de R$ 1.000,00, olha aqui, 3 em 2 lugares, com as almofadas de presente, mais de 20 cores, tá, de camurça, R$ 990,00 e 3 pagamentos, cheque o cartão Visa, entrega em 48 horas, tem mais, vem cá. Quer um azul? Também por R$ 990,00. Olha esse azul aqui também, R$ 990,00, o conjunto, com as almofadas lucrativas de presente, 3 pagamentos, cheque o cartão Visa. Não dá pra falar de Plenitude, tem que falar do Reclinável, naturalmente a gente vai ter o Reclinável. Campeões em Reclinável é a Plenitude. Quanto? Dois lugares, os dois reclinam, R$ 890,00 em 3 vezes, gente. Para, para e vem pra cá, olha as poltronas reclinadas. Detalhe, Reclinável entregue em 48 horas também. Renova, aproveita, Moca, Água Branca, Pinheiros, Shopping Nascente, no Shopping de Móveis Moema. Aqui a gente tá gravando o Shopping de Móveis Moema, Avenida de Bapuera, 3.303, telefone 530-0606, Plenitude pra você, corre pra cá. Já falou tudo. É isso aí.